Eu sou o Walter Lopes, esse é o meu canal. Beleza, Davi, é isso aí. Atos 3.6. Alguém pode me ajudar aqui no Instagram também, por favor? Atos 3.6. Vem comigo. Se você puder me ajudar, eu agradeço. Só colocar a prescrição pra mim aqui. Atos 3.6. Só pra vocês entenderem. Quando Pedro e João estão passando. Na porta do templo. Fala, Alessandro, bem-vindo, irmão. Valeu, Daniel, show de bola, é isso aí. E aí o mendigo vem pra eles, um aleijado, e vem perguntar, né? Vem pedir uma ajuda, uma esmola. E aí, Pedro manda a letra. Vamos lá, vamos ler o texto? Diz assim. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho é isso. Eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Vamos de novo? E disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho é isto. Eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Vamos orar? Senhor, a gente precisa, quer, e vai ouvir a tua voz. Vem falar conosco. Fala os nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Cara, esse é o mesmo Pedro. Que, alguns dias atrás, tinha negado Jesus. Com medo. Estava escondido, cara. Esse é o mesmo Jesus. Esse é o mesmo Pedro. Esse é o mesmo cara. Que, até um pouquinho antes, tentou, pela força do seu braço, livrar Jesus da morte e cortou a orelha de Mal, que era o soldado. E aí Jesus teve que, além de tudo, ainda colar a orelha do cara. É o mesmo cara. Uma das coisas que mais me me chama a atenção em Pedro é a sua espontaneidade, a sua postura. Entendeu? Fala, Filipão. Bom dia, filho. Que bom estiver aqui. Mas, assim, a postura de Pedro era muito pá e bola, tá ligado? Pedrão era um cara autêntico. Só que ele se deixou ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E agora, aqui em Atos, Jesus não estava mais presente na carne, mas já tinha enviado o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava habitando dentro de Pedro. E Pedro já já tinha aprendido a história de que ele precisava morrer e que Jesus, aquele mesmo Jesus, precisava viver dentro dele. Esse Pedro aqui já tinha entendido o segredo, o caminho das pedras. e ele começou a experimentar essa condição nova. Eu quero voltar um pouco antes da gente começar a falar exatamente daquilo que ele está vivendo, daquilo que Pedro fez, Pedro e João fez aqui. Mas eu quero lembrar um pouco sobre Pedro. Esse Pedro aqui é o mesmo Pedro que quando eles estavam no meio da tempestade, e Jesus vem caminhando sobre o mar, ficou todo mundo com temor e Jesus falou, não, não preciso ficar com medo, sou eu. Pedro diz, Senhor, deixa eu ir até você. E aí todo mundo olha e fala, mas é Pedro, aquele que afundou, pois é, mas é aquele que deu um passo sobre a água. E você, já caminhou sobre a água? Pedro caminhou. Foi ele que teve o peito, cara, de descer e falar, Jesus, deixa eu chegar até aí. Ele foi o único. percebe que as características de quem Pedro era colaboraram para aquilo que Jesus pôde fazer na sua vida? Claro, em determinadas circunstâncias fizeram com que Pedro tropeçasse e tal, mas até aí tudo isso fazia parte do plano de Deus e Jesus o ajudou e levantou e trabalhou com ele para que chegasse nesse momento aqui, aonde Pedro estava pronto. No finalzinho do livro de João, Jesus pede para ele aposentar os seus cordeiros. Pedro, você me ama? Lembra disso? E aí a gente chega aqui, chegamos aqui. Chega Pedro e João diante de um paralítico como tantos outros que eles tinham visto Jesus curar e aí ele pede alguma coisa, pede uma ajuda. e aí você já deve ter ouvido esse ditado. Minha mãe dizia a gente a gente só dá aquilo que a gente tem e Pedro olhou para o paralítico e disse ouro nem prata tenho. É caro, se você está esperando uma grana eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. em nome de Jesus Cristo que é aquilo que eu tenho dentro de mim. Levanta, velho, levanta e anda. Deus nos trouxe essa pandemia e nos tem colocado aqui todo dia para trocar essa ideia para que daqui a pouco a hora que essa porta se abrir você saia por ela. mas para que você saiba o que falar e tenha o que dar. Deixa eu tirar a minha campainha aqui senão vai incomodar vocês ainda mais. você consegue entender o que eu quero dizer? Você tem ouvido essas palavras meditações que a gente tem feito todo dia mas que isso possa encher o teu coração para que você possa dar algo que seja de você que esteja brotando em você que seja dele em você você como eu tem uma missão e alguém vai te pedir socorro e você vai dizer cara deixa eu te dizer algo e aí é direto do céu através de você Pedro era aquele mesmo pescador que deixou de ser pescador de de peixes para ser pescador de homens na verdade ele só cumpriu a missão e a mesma coisa com você a mesma coisa comigo você tem noção qual é a sua missão? você tem noção que a mesma oportunidade que Pedro teve com esse nesse aleijado é a oportunidade que você tem todos os dias e quais são as tuas palavras? para com a tua mãe quando ela precisa de um abraço de um sorriso para com o teu amigo para com as pessoas com quem você convive assim como ele usou a Pedro para curar aquele paralítico ele pode quer e vai usar você velho para por fim na paralisia emocional de muitas outras pessoas aí você fala pô mas eu quem sou eu? você é alguém a quem Jesus chamou e escolheu parece louco não é? ele chamou as coisas loucas para confundir as sábias voltão está aqui para provar isso tem tantos caras tão mais gabaritados do que eu para poder fazer isso e eu sou grato a Deus porque ele me deu o privilégio de poder estar aqui e eu sou grato 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 deles porque eu posso sentar aqui na cozinha da minha casa e poder compartilhar com você um pouquinho dessa palavra e da estratégia que vem dele ele sabe que eu não tenho a mínima vocação para ser youtuber não tem eu não fico buscando espaço para não mas eu entendo que ele me deu esse espaço para poder falar e se é isso que ele quer que eu faça ou pois é então velhinho levanta e anda irmão vambora chega de paralisia acabou a gente tem muito mais a caminhar tem muito reino a ser pregado tem muitos ainda que precisam ser levantados para fazer diferença em quem nós somos para fazer diferença neste mundo para serem salvos e libertos principalmente de nós mesmos e você está aí aonde você está na sua cidade na sua casa como alguém que Deus plantou estrategicamente para libertar os cativos para curar os feridos e para anunciar o reino velho o reino irmão é é você está pronto e você vai ver como eu puxa é gratificante como eu muitos se levantarem e andarem serem libertos transformados é lindo cara é lindo essa transformação de dentro para fora você precisa se dispor como eu vivo dizendo aqui esse é o fruto desse relacionamento diário com ele esse é o fruto de um tempo de relacionamento com ele de entender quem ele é o que ele quer e me dispor ao seu serviço entender quem eu sou e porque que eu estou aqui fazer a vontade dele não a minha porque a vontade dele ele é boa perfeita e agradável vamos começar a nossa quinta-feira cheio de graça cheio de alegria cheio de força cheio de determinação e foco para aquilo que a gente foi chamado a fazer libertar os cativos dar vida aos mortos isso é uma igreja viva foi para isso que eu e você fomos chamados fazer diferença aonde estamos não por quem somos mas por quem ele é em nós não por quem somos não por quem somos Obrigado.